Aos 23 minutos do segundo tempo, no lance bem rápido, Jacó, que tinha entrado há pouco tempo, recebeu um bom passe, esticou em direção ao gol e foi derrubado bem no comecinho da grande área. O árbitro estava em cima do lance e marcou o pênalti. Teve até aquela polêmica entre os jogadores. Everton Heleno foi quem cobrou. Bateu colocado no cantinho esquerdo, sem chance para o goleiro Genivaldo. E aquele grito de gol que estava preso nas gargantas dos azulinos, finalmente saiu. CSA 1x0. A alegria durou pouco. Aos 31 minutos, saiu falta para o Itabaiana. Depois de muito suspense, o Igor, que tinha acabado de entrar também, bateu de perna esquerda no canto esquerdo. Jefferson foi nela, mas não chegou a tempo. Tudo igual no Rei Pelé, 1x1. Na casa dos 40 minutos, numa jogada não ensaiada, mas muito bem elaborada, Jefferson conseguiu até espantar o perigo. Mas depois dessa bola murcha, a redonda sobrou para o Igor fazer o segundo dele e virar o jogo. 2x1 para o Itabaiana. E então você viu o 사진 tem o caso da günha para o Rome que eu vou passar. E então vamos ter acabado do vídeo. Ura. E aí Aqui está. O outro